Se me coxinha agora, 4 notas por tempo, mesma coisa, 4 notas é o completo da difitação, desce, 5, 6, 7, 8, sobre, 9, 8, 7, 6, 5, é 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, é só por marcado, para depois pôr o metrônomo, marcando apenas a nota, com o tempo. O tempo de exemplo de todos os vídeos vão estar em 60, mas vai subindo 5 em 5, ou 10 em 10, até ficar bem rápido, ou ficar bem fácil fazer, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10 em 10, até ficar bem rápido, A CIDADE NO BRASIL